A assinatura das ordens de serviço aconteceu durante uma reunião com a cúpula da Secretaria Municipal de Saúde O documento autoriza a construção de duas novas UBSs Com essas duas, já são oito que nós damos ordens de serviço De um total de 20, mas acredito que a gente chega até o final do mandato entre 15 e 20 E aí nós vamos ter as melhores estruturas do Brasil também de saúde básica A partir de março do ano que vem, nós estaremos entregando uma UBS Porte 4 por mês Para a população da cidade de Manaus nos últimos 15 meses da nossa gestão As duas unidades que deverão ser construídas vão ser de grande porte Para dar mais qualidade na saúde básica O objetivo é realizar em cada uma delas mais de 1.200 atendimentos por dia Uma das UBSs vai ser construída na zona oeste da cidade No bairro da Compensa nós temos aquelas unidades de saúde Que são as chamadas casinhas de saúde Aquelas que tem 32 metros quadrados Então, aquele tipo de modelo, infelizmente, não consegue mais atender a demanda da população Onde aquele pessoal que está no entorno precisa de atendimento odontológico De sala de curativos, de mais suporte, salas de vacinação Então, esta unidade da Compensa tem condições de abarcar e difundir 4 unidades pequenas de saúde A outra UBS será no São José, zona leste da cidade Com foco em vazios assistenciais Onde a população tinha dificuldade de uma assistência médica As obras colaboram para a estratégia em manter Manaus entre as metrópoles brasileiras Com maior qualidade na atenção básica de saúde Do programa Previne Brasil Que mede a qualidade do serviço e serve de parâmetro para o financiamento das ações de saúde Bom dia! Tchau! E a